Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui presente e apresentar os meus trabalhos. Vou começar por falar um pouco das minhas experiências e como é que tudo isto começou. Começou em 1999-2000, à altura em que estive pela primeira vez em Timor-Leste, após aquela situação dramática que se seguiu ao reprendo. Presenciei o estado de destruição em que Timor-Leste se encontrava na altura e foi uma experiência muito marcante. Na altura estavam com funções diplomáticas e de grande saúde diplomática em Timor-Leste, mas embora na área humanitária do acidente. Ao regressar a Portugal em 2000 e depois ao inscrever-me, matricular, no mestrado em comunicação e saúde numa universidade aberta, propus-me abordar uma temática ligada à saúde reprodutiva, mas mais concretamente sobre o planeamento familiar na comunidade timorense residente em Portugal. Na altura eu encontrava-me a exercer funções no âmbito dos cuidados de saúde primários a nível da área da saúde reprodutiva, aliás que ainda mantém. A minha orientadora foi a professora doutora Natália Ramos e 2004 foi o ano em que eu concluí o mestrado. O tema é Conhecimentos, Atitudes e Práticas sobre Planeamento Familiar de Mulheres Timorenses Residentes em Portugal, que teve como objetivo descrever os conhecimentos, as atitudes e as práticas relativamente ao planeamento familiar de mulheres timorenses residentes em Portugal, identificar as principais mudanças ocorridas nestas mulheres na relação ao planeamento familiar após a sua vinda de Timor-Leste para Portugal, identificar as suas percepções face ao aborto. Trata-se de um estudo qualitativo, escuratório e descritivo em que realizei entrevistas semi-estruturadas em 20 mulheres timorenses residentes na área portuguitana de Lisboa e também fiz mais uma dezena de entrevistas a informadores privilegiados. Todas estas mulheres tinham tido um passado em Timor-Leste, daí que eu pude fazer uma abordagem simultânea entre o que se tinha passado em Timor-Leste e o que se passava em Portugal em termos das experiências vividas neste âmbito. Recorri à técnica da análise de conteúdo para fazer a análise dos dados. O processo de recuperação e de adaptação ao novo contexto social, cultural e económico das mulheres timorenses residentes em Portugal tem reflexos no seu comportamento produtivo. O número médio de filhos desejados por estas mulheres é 4. No entanto, este número é condicionado por alguns fatores, nomeadamente as dificuldades económicas por elas sentidas em Portugal, e pela falta de apoio da família alargada, que tinham em Timor e que, em geral, deixaram de ter ao princípio de Portugal. As mulheres timorenses estão mais informadas e recorrem mais ao planeamento familiar após a sua vinda para Portugal. Elas atribuem importância ao planeamento familiar, na medida em que traz benefícios económicos, benefícios para a saúde e também permite uma maior disponibilidade e atenção para os filhos. A maioria destas mulheres teve gravidezes não planeadas devido à falta de informações sobre contracepção ou à falha ou interrupção dos métodos contraceptivos utilizados. A interrupção dos certos métodos deve-se, por vezes, a consequências negativas que lhes são atribuídas. Também conhecem e utilizam, em Portugal, mais métodos contraceptivos do que utilizavam e conheciam em Timor-Leste. Há, no geral, em Portugal, partilha das decisões relativas ao planeamento familiar com o parceiro. Também referem algumas limitações ou obstáculos ao planeamento familiar quando se encontravam em Timor-Leste, nomeadamente a falta de informação sobre o assunto, a oposição por parte da Igreja Católica à utilização de métodos contraceptivos ditos artificiais, aqui por oposição aos naturais, que são os aceitos pela Igreja Católica. A iliteracia, a residência em Bencoral, o método do Programa de Planeamento Familiar Indonésia, designado por Kelo Arga Prentjana, ou KB, de forma apreviada, na língua indonésia, que significa Família Planeada. Este programa KB era fortemente orientado para objetivos demográficos, associados, para alguns, a medidas coercivas, no mínimo, era caracterizado por alguma falta de consentimento informado. Apresento aqui umas imagens de monumentos que ainda existem um pouco por todos os distritos de Timor, alusivas ao Programa KB. Portanto, estas fotografias já foram, por mim, recolhidas mais recentemente, quando estimuladas. Quanto ao aborto, portanto, outra temática que eu gostei do meu estudo, o aborto, ou a interrupção voluntária de gravidez, neste caso, é referido e conhecido tanto em Timor como em Portugal. Quanto aos motivos que elas conhecem, que estas mulheres conhecem e que levaram à interrupção voluntária da gravidez, referem a gravidez na adolescência, a irresponsabilidade, a gravidez extraconjugal, o receio de malformações tais e também como método utilizado para espaçamento das gravidezes. Isto em Timor, por desconhecimento de métodos contraceptivos. E também, em casos de destituição, isto referente a Timor-Leste. Quanto aos processos ou recursos utilizados na IVG, a que elas referem, falam na ingestão de remédios tradicionais, acompanhados por vezes menaçagens abdominais, e estudo de práticas em Timor-Leste. Também o recurso a manobras violentas e recurso a técnicos de saúde para proceder à IVG. Em geral, a interrupção voluntária da gravidez é desaprovada por estas mulheres, por questões de ordem religiosa e moral. No entanto, elas aprovam em determinadas situações, nomeadamente quando há falta de condições para criar os filhos, quando a gravidez ocorreu ou tinha ocorrido nas prisões indonésias, em casos de malformação fetal e no caso de uma grávida ser tóxico-dependente. E termino aqui a apresentação relativa a este primeiro estudo. E vou passar ao que se segue. Depois de concluir o meu mestrado, continuou cá o Bixinho de Timor. E já tinha em vista, caso tivesse a oportunidade, de fazer um estudo em Timor-Leste. E essa oportunidade surgiu, efetivamente. Em 2005, tive a oportunidade de poder permanecer em Timor-Leste por um período prolongado. E então propus-me à Universidade Aberta realizar o doutoramento. E foi aceito. E o meu doutoramento, que está em fase de conclusão, na área da Psicologia, especialidade de Psicologia Intercultural. Também orientado pela professora doutora Natália Ramos. O tema da minha tese de doutoramento são as crianças, atitudes e práticas de saúde produtiva em Timor-Leste, uma abordagem intercultural. Portanto, neste caso, embora também aborde a temática do planeamento familiar, trata-se de um estudo mais abrangente e em que pretendo fazer uma comparação entre as crianças, atitudes e práticas em vários grupos de antigo linguísticos Timor. Portanto, como objetivos do estudo, tenho de escrever e comparar crianças, atitudes e práticas de saúde produtiva dos timorenses pertencentes a diferentes grupos etnolinguísticos. Identificar modificações do comportamento de saúde produtiva dos timorenses resultantes do contato entre culturas, nomeadamente a portuguesa e a indonésia. Trata-se um estudo de cariz etnográfico, exploratório e descritivo. Como sujeitos da investigação, tive vários informadores privilegiados que me deram informações muito valiosas em diversas áreas. profissionais de saúde prestadores de cuidados de saúde recolutiva, parteiras e também parteiros, que também usa tradicionais, e mulheres e casais com filhos. A recolha de dados foi feita através de entrevistas não estruturadas e exploratórias, de entrevistas semi-estruturadas, de observação direta e participante e de observação fotográfica e filmica. Percorri 10 distritos e basei-me o estudo em 11 grupos etnolinguísticos. Quanto à questão da língua, é uma questão muito importante. As línguas oficiais são, como sabem, o tétum português. No entanto, embora o tétum seja dominado por quase todos os timorenses, muitos não dominam, muitos só falam as línguas maternas, e o português é dominado por ainda uma porcentagem relativamente baixa da população. Portanto, tido este problema, embora tenha aprendido um pouco de tétum, não foi, claro, suficiente para poder recortar o meu estudo, e então tive que recorrer geralmente a intérpretes locais. E esta foi uma das dificuldades, das grandes dificuldades que o estudo foi a luna. Mas consegui contornar. Os intérpretes, nem todos falavam assim tão bem o português, mas foi possível ter uma tradução mais ou menos fiável daquilo que os timorenses me diziam nas entrevistas que realizei. Também, algumas foram efetuadas na língua portuguesa, mas foi apenas uma pequena parte. Quanto aos grupos etnolinguísticos, e neste caso faço coincidir com as línguas, segundo J. V. Hall, existem em Timor-Leste 16 línguas principais, com variações dialetais, e ascendem, neste caso, aos cerca de 30. Estas línguas pertencem a duas famílias linguísticas, uma austronésia, e serão 12 delas, não austronésia, que serão 4. Não vou entrar agora aqui em formos, mas temos aqui, neste mapa, nesta carta linguística, para nos dar uma ideia de diversidade, conseguimos ter essa percepção, depois, cada acordo corresponde a um grupo etnolinguístico. É claro que eu tive outras dificuldades, não só a língua, tive dificuldades de transportes, quem conhece Timor-Leste sabe como é difícil percorrer o território, nomeadamente quando se vai para o interior, e eu tanto estive em meio rural como em meio cidadino, demorei muitas horas por vezes para realizar apenas uma entrevista ou fazer uma observação, foi muito complicado em termos de alojamento também, em tudo. Realmente, eu também tive alguma sorte, é verdade, tive alguma sorte com as pessoas que me encontrei, que me introduziram nas comunidades, que me facultaram informações muito valiosas, e tudo isto perfeito à custa de muito tempo, de muito esforço e de muita vontade, mas também foi um trabalho, que devo dizer, extremamente aliciante. E depois tive outra dificuldade, que foi ter que interromper o estudo em 2006, na altura em que todos aqueles conflitos internos que me todos sabem. Portanto, durante algo de cerca de três meses não pude continuar o meu estudo, mas depois, até 2007, consegui concluir. Há aqui alguns aspectos que eu vou referir de uma forma muito breve, mas que têm a importância para o meu estudo, que são o facto de o catolicismo ter sido, que foi introduzido pelos portugueses, ser algo muito presente na vida dos timorenses, tanto que mais de 90% são católicos. No entanto, subsistem concomitantemente diversas crenças e práticas tradicionais baseadas no animismo. Tradicionalmente, a família timorensa é uma família alargada que se consolida pelo sistema de alianças estabelecidas pelo casamento. A população de Timor-Leste já ultrapassou um milhão, tem uma taxa de crescimento populacional anual de 2,4% e, segundo dados mais recentes, mas já foi superior a 3%. Uma população muito jovem e com uma taxa de fecundidade atualmente de 5,7 filhos por mulher em idade reprodutiva, portanto, dos 15 aos 49 anos. No entanto, quando eu iniciei o meu estudo, os valores na altura atuais eram 7,8, era a taxa mais elevada a nível mundial. Mas ainda se mantém muito elevada. Tem um índice de desenvolvimento humano baixo e isto são os últimos dados. Os do ano anterior revelam um índice superior e agora houve uma descida. Trata-se um país com baixo rendimento per capita, onde a pobreza é uma constante, com uma esperança de vida ainda muito baixa, baixos níveis de educação e de saúde e um baixo estrutura social e económico das mulheres. Tudo isto são fatores que têm muita importância para o tema que eu estou a tratar. Vou passar apenas algumas imagens de atividades desenvolvidas pelas mulheres timorenses. A taxa de mortalidade materna ainda se mantém muito elevada com diversas causas de morte materna, complicações obstétricas, etc. Temas que eu abordei neste estudo foram o planeamento familiar, cá está, mais uma vez, a comparação das taxas de fecundidade, superior nas zonas rurais, muitas gravidezes são, no entanto, desejadas. Há um desejo com um número de filhos relativamente elevado em Tilo Oeste. A taxa de utilização de métodos contraceptivos mantém-se baixa, embora tenha aumentado ligeiramente nos últimos anos. O método injetável continua a ser, isto desde os tempos da Indonésia, o preferido e mais utilizado. Em último lugar, temos o preservativo masculino. Conseguem entender porquê os homens pura e simplesmente não aceitam. Os filhos são muito valorizados em Timor-Leste. O nível educacional das mulheres que é abaixo exerce uma grande influência a este nível. Depois, a posição da Igreja Católica também exerce alguma influência em relação ao planeamento familiar. A influência do marido, da vontade do marido e da família é muito importante, nomeadamente a família do marido. Também há muitos medos em relação aos métodos contraceptivos e alguns ainda recorrem a práticas tradicionais. Depois, outro tema abordado foi a gravidez, em teto designado por isso, em rua, literalmente significa dois corpos. ainda são efetuados por vezes alguns rituais tradicionais, são feitos rituais adivinatórios ou preditivos da saúde do século do bebê, outras práticas tradicionais como o transporte de objetos adossados para a proteção dos espíritos malignos, não usar colares, etc. Temos aqui um prédio no cabelo usado pelas mulheres grávidas, uma tesoura que elas carregam consigo, etc. Também há vários tábulos alimentares, remédios tradicionais usados na gravidez, manobras externas usadas pelas parceiras tradicionais para posicionamento do feto. Temos aqui uma imagem. Depois também estudei alguns aspectos relacionados com o parto, designado por tudo sentado à fogueira ou à hora, estar à luz. Os partos continuam, na sua grande maioria, a ser realizados em casa, embora tenha aumentado o número realizado em estabelecimentos de saúde do setor público. Isto porque, em grande parte, as mulheres consideram o parto como algo normal, que não necessita de cuidados especializados, também porque têm dificuldades diversas ordens, económicas com transportes, têm algo bastante de vergonha, outras porque em casa podem seguir as práticas tradicionais, ou porque têm confiança nas parteiras tradicionais e entre outros fatores. Temos as parteiras tradicionais, os familiares e amigos que assistem grande parte destes partos, o número de profissionais de saúde a assistir aos partos, entretanto, nos últimos anos sofreu um incremento e também há ainda partes sem existência. Depois, outros aspectos que foram abordados no estudo, como a posição da mulher, na altura do parto, o corte do cordão, etc. E, finalmente, temos o período pós-parto, a puro pério, em que também estudei diversas práticas tradicionais em que o calor aqui tem uma influência, tem uma importância muito grande, seja através da aplicação de banhos com pastos de água quente, ingestão de água quente, bebidas alcoólicas, também há diversas restrições e recomendações alimentares e ainda há mulheres que, embora menos, permanecem junto à fogueira de banho há algum tempo após o parto. Temos aqui algumas imagens que eu recolhi e depois há outros, diversos rituais, como os rituais da placenta. Lábaricnial significa o irmão mais novo da criança e é assim que muitos consideram a placenta, embora o termo em tétum seja cã. entre os baiqueno, colocadas nas árvores, dentro daquelas ilhas tradicionais em barro, os bunak enterrada junto à raiz de uma árvore fresca para construir foscura, entre o bambu, numa panela, isto é a criança cuja placenta se encontra ali ao lado. Isto foi em Dili, é mambai, mas em Dili, fotografada em Dili. Isto não remexiu, cá está na árvore. entre os wai ma'a, vai na zona leste, pata aluco, também na árvore, aqui estão dentro destes cestos, aqui é enterrada, portanto há muitos que enterram a placenta, agora deitar fora para o lixo é que não. Depois apenas algumas imagens de rituais do recém-nascido, quando ele sai pela primeira vez de casa, lavagem dos olhos ou face e mata, punak, kemak, o mesmo tipo de ritual, o conforto de ritual do corpo de cabelo, tese e fuga. E pronto, e concluo aqui dizendo que conclui que efetivamente a cultura exerce uma forte influência sobre o comportamento das mulheres e das famílias relativamente à saúde produtiva, continuam a manter diversas práticas tradicionais em torno do nascimento. Se algumas são generalizadas, outras são específicas determinados grupos ou famílias ou sucos. No entanto, têm ocorrido ao longo dos tempos algumas modificações destas práticas, em parte devido aos contactos interlocutorais. E devo dizer que se algumas são benéficas ou neutras, algumas infelizmente podem ser prejudiciais para a mãe ou para os seus filhos. ou para os seus filhos. Não tem mais ou para os seus filhos. Não tem mais ou para os seus filhos. ou para os seus filhos. Ou para os seus filhos.